Construí o meu ranchinho marradinho de cipom Na beira do rio Mugila pra que ele escafundor Naquela beira de rio Sem vizinho eu moro só Quando chega a tardezinha Que já vai sumindo o som Preparo o meu viradinho Meu picoa de tiracom Eu sorto a minha canoa Vou pescar de...